Esses são os lugares mais lotados do planeta. Junte-se a mim enquanto conto os lugares mais densamente povoados onde as pessoas vivem. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Bairro Jalousey em Porto Príncipe, Haiti É um bairro densamente povoado em Porto Príncipe, no Haiti, mais conhecido por suas casas coloridas na encosta. Estima-se que entre 50 mil a 80 mil pessoas vivam lá, o que significa que a densidade populacional é muito alta, mais do que em outras partes de Porto Príncipe. A área cresceu rapidamente nas últimas décadas, impulsionada pela migração rural para urbana e pela falta de habitação acessível. Em 2013, o governo haitiano lançou um projeto para pintar as fachadas das casas em cores vibrantes, inspirado no trabalho do artista haitiano Prefet do Falto. Essa iniciativa, chamada O Beleza contra a Pobreza, visava melhorar o apelo do bairro. No entanto, a falta de infraestrutura formal é um problema sério, pois muitas casas são construídas sem planejamento adequado ou acesso a serviços essenciais, como água limpa, saneamento e eletricidade. Embora a proximidade do bairro com Porto Príncipe ofereça algum acesso a empregos e serviços, as instalações educacionais e de saúde estão sobrecarregadas. As escolas são frequentemente superlotadas, e as instalações de saúde são limitadas, o que faz com que os moradores frequentemente dependam de clínicas e hospitais em outras partes da cidade. Problemas recentes e desastres no país colocaram ainda mais pressão sobre todos os bairros, e Jalouzi foi particularmente afetada por causa da alta densidade populacional. No entanto, os moradores desenvolveram um senso de solidariedade e resiliência diante desses problemas, muitas vezes trabalhando juntos para resolver os desafios e apoiar uns aos outros. Bairro Mongkok, em Hong Kong, China É um bairro movimentado em Hong Kong, conhecido por sua vida urbana vibrante, alta densidade populacional e uma mistura em comum de áreas comerciais e residenciais. Localizado no distrito de Yautzinmon, na península de Kovlon, é um dos bairros mais densamente povoados do mundo, com uma densidade populacional estimada em cerca de 130 mil pessoas por quilômetro quadrado. A população total da área é de aproximadamente 200 mil residentes, muitos dos quais foram atraídos pela condição de Hong Kong como um centro urbano global. As ruas estão constantemente cheias de pessoas, e o bairro é um labirinto de ruas estreitas e edifícios altos, com uma mistura de arranha-céus modernos e estruturas mais antigas. A habitação varia de apartamentos em edifícios altos a apartamentos subdivididos mais antigos, onde pequenos espaços abrigam famílias inteiras em áreas de apenas alguns metros quadrados. Apesar da alta densidade, Mongkok não é apenas uma área residencial, é também um importante centro comercial. As ruas são repletas de lojas, restaurantes e locais de entretenimento, criando uma atmosfera vibrante quase 24 horas por dia. A estação MTR de Mongkok é uma das mais movimentadas da rede de transporte de Hong Kong, oferecendo conexões para toda a cidade, e os ônibus e mini-ônibus melhoram ainda mais a conectividade, facilitando a locomoção para os moradores e visitantes. York City, Nova York, Estados Unidos Localizado no Upper East Side de Manhattan, em Nova York, é o lugar mais densamente povoado da América do Norte. Com uma população de aproximadamente 88 mil pessoas, o bairro é um ambiente residencial denso, que inclui uma mistura de brawstones históricos, edifícios pré-guerra e apartamentos modernos em edifícios altos. A variedade de opções de moradia atrai uma população diversificada. Historicamente, o bairro era um caldeirão cultural, com populações significativas de imigrantes alemães, húngaros, irlandeses e tchecos. Esse legado ainda é visível hoje em instituições culturais, restaurantes e centros comunitários que celebram essas raízes, como o Chaleri Weber, uma tradicional loja de carnes alemã, e o Bohemia National Hall, um centro cultural tcheco. A proximidade do bairro ao Central Park significa que ele não é mais tão acessível para comunidades como essas, e está se tornando um dos locais mais exclusivos da cidade. O bairro é bem servido pelo transporte público e, apesar de sua alta densidade, não parece tão notado quanto se poderia esperar, sendo visto como uma comunidade vibrante. As avenidas comerciais, especialmente ao longo da segunda e terceira avenidas, estão cheias de lojas, cafés, restaurantes e bares, o que significa que sempre há algo para fazer e algum lugar para ir. West Point, Moróvia, Libéria É um bairro em Moróvia, capital da Libéria, e é um dos maiores assentamentos informais da cidade. É uma comunidade extensa situada em uma península estreita entre o Oceano Atlântico e o Rio Mesurado, o que a torna vulnerável aos desafios decorrentes da superlotação, pobreza e riscos ambientais. Estima-se que West Point abrigue entre 75 mil e 80 mil moradores, o que significa que a densidade populacional é muito alta. As pessoas vivem em estruturas próximas umas das outras, feitas de diversos materiais, muitas vezes sem saneamento adequado e infraestrutura básica. No entanto, o bairro tem um espírito comunitário resiliente, com muitos moradores participando de atividades econômicas informais, como pesca, comércio e pequenos negócios. Os mercados locais e vendedores de rua contribuem para a atmosfera vibrante do bairro, mostrando a criatividade e a capacidade de adaptação dos moradores. A alta densidade populacional e a falta de infraestrutura tornaram West Point suscetível a crises de saúde pública, e nos últimos anos, foi afetado por surtos de doenças como cólera e ebola. Desafios ambientais também se tornaram um problema, devido à sua localização na península, altamente vulnerável à erosão costeira e inundações. Esforços para melhorar as condições de vida em West Point estão em andamento, com várias organizações não governamentais e iniciativas governamentais focadas em fornecer melhor saneamento, saúde e educação. Iniciativas lideradas pela comunidade também desempenharam um papel crucial na resolução de algumas das dificuldades enfrentadas, resultando em melhorias nos últimos anos. Ilbrou, Joanesburgo, África do Sul Localizado em Joanesburgo, é o bairro mais densamente povoado da África do Sul, conhecido por sua cultura e edifícios altos. Situado ao norte do Distrito Central de Negócios da cidade, Ilbrou abriga entre 74 mil e 100 mil residentes, embora os números exatos possam ser difíceis de determinar. Durante o Apartheid, era um subúrbio predominantemente de classe média, mas após o fim da segregação no início dos anos 1990, o bairro experimentou mudanças demográficas rápidas. Muitos moradores se mudaram, e Ilbrou tornou-se um centro para sul-africanos e imigrantes de outros países africanos em busca de oportunidades em Joanesburgo. Esse período também viu um aumento nos assentamentos informais e na superlotação, e o bairro tornou-se conhecido por suas altas taxas de criminalidade e por ser uma das áreas mais perigosas de Joanesburgo. No entanto, além desses problemas, Ilbrou possui uma comunidade vibrante e dinâmica. Os edifícios altos, que antes eram símbolos de arquitetura moderna, agora muitas vezes se encontram em vários estados de degradação. Muitos foram subdivididos em unidades menores para acomodar a crescente população, levando a uma maior superlotação e a uma pressão sobre a infraestrutura. As instalações educacionais e de saúde em Ilbrou também têm dificuldade em atender as necessidades da população cada vez maior. Mas várias iniciativas estão trabalhando para mudar essa realidade e transformar Ilbrou em uma comunidade acolhedora, com a esperança de que, nos próximos anos, o bairro se torne um dos mais prósperos de Joanesburgo.